Ex-diretores de uma empresa pública são alvos de uma ação do Ministério Público Federal. O grupo teria dispensado licitação em um contrato de 32 milhões de reais. A ação de improbidade administrativa enviada à Justiça é contra cinco pessoas relacionadas à empresa de planejamento e logística EPL ligada ao Ministério dos Transportes e contra o ex-diretor deste Centro de Pesquisas Avançadas, que é uma entidade sem fins lucrativos. O grupo é acusado de dispensar irregularmente uma licitação de contrato no valor de 32 milhões de reais. De acordo com a contratação que foi feita em 2012, a Associação de Estudos deveria criar uma solução tecnológica para gerir eventos de transporte e para monitorar rodovias, ferrovias e hidrovias. Nas investigações, o MPF constatou que mesmo o contrato tendo sido suspenso pelo Tribunal de Contas da União, a EPL ainda fez uma parte do pagamento pela suposta entrega de produtos. Para justificar a dispensa do contrato, os acusados argumentam que somente este centro de pesquisa tinha a tecnologia necessária para fabricar o material, o que foi contestado pelo Instituto de Criminalística da Controladoria Geral da União. O MPF pede que os réus sejam condenados a devolver pelo menos 2 milhões de reais aos cofres públicos.